Gente, eu estou aqui hoje na jabuticabeira.com.br, essa é a empresa especializada na venda de jabuticabeiras já produzindo em vaso. E a Aline vai falar pra gente a diferença entre duas variedades, a olho de boi e a sabará. Exatamente. E antes da gente falar da característica dessa planta aqui, vou pedir pra você se inscrever no nosso canal, curtir, compartilhar o vídeo, clicar lá no sininho pra receber informações, pra ter sempre novidades aqui do TV Sítio. Vamos lá então às diferenças. Aqui a gente está em frente a uma jabuticabeira, olho de boi, e eu peguei um fruto dela, olha, não está maduro ainda, e olha o tamanho dele em relação a sabará. Então ela ainda sem amadurecer já é quase o dobro do tamanho da sabará. A hora que ela amadurecer, a gente vai ter frutos mais ou menos do tamanho de uma bolinha de golfe. Gente, eu estou aqui com o ramo da sabará. Dá só uma olhada como as folhas se assemelham muito, né? Folha da sabará com a de olho de boi. As pessoas também confundem muito essa planta aqui com a ponhema, né? Sim. As três são bem parecidas entre si, tem sutis diferenças nas folhagens e nos caules, na coloração dos caules. Mas a ponhema, o que as pessoas mais confundem é pelo fato de ela produzir frutos grandes também. Mas tem duas diferenças no fruto, tá? Uma, a ponhema é mais ácida do que a olho de boi. E a olho de boi conta com uma coroa aqui na base do fruto. Os cuidados com a jabuticabeira olho de boi são praticamente os mesmos dos cuidados com uma sabará. Ela precisa de muita água e sol, o quanto mais, melhor para ela, tá? A jabuticabeira olho de boi também demora de 10 a 12 anos para iniciar a sua frutificação. Por isso, ela também é considerada uma jabuticabeira de produção tardia, que nós chamamos, tá? A diferença na arquitetura é pouca, ela é um pouco mais piramidal do que a sabará. E o tronco dela é um pouco mais acinzentado em relação aos troncos da sabará, tá? Aline, agora essa daqui não é uma planta que a pessoa vai ter na varanda de um apartamento, né? Olha, Juarez, não é a mais indicada, tá? Para você ter uma planta dessa em apartamento, ela precisaria ser bem menor. Sendo menor, possivelmente ela terá menos idade. Então ela não vai produzir tão facilmente assim. Mas se tiver um local amplo, com pé direito duplo e etc, um vaso grande, possa suportar peso, aí a gente pode até pensar nessa possibilidade. Tchau, tchau. Tchau, tchau.